Olá, uma boa tarde. Hoje é o dia 20 de dezembro de 2012. Está no ar a TV Câmara, a imagem da cidadania. A partir de agora, você acompanha a transmissão ao vivo da 80ª Reunião Ordinária de 2012, aqui direto pela TV Câmara e também pelo nosso portal, camaradiv.mg.gov.br. Na pauta da ordem do dia, existem seis projetos para serem apreciados e votados. Nesta tarde, não há nenhum inscrito para o uso da Tribuna Livre. Você aí de casa, então, fique com a transmissão ao vivo da 80ª Reunião Ordinária, aqui direto pela TV Câmara, a imagem da cidadania. As 14 horas e 3 minutos do dia 20 de dezembro de 2012, havendo o Código Regimental, em nome de Deus, declaro aberto aos trabalhos da 80ª Reunião Ordinária da 60ª, sessão legislativa da 20ª, segundo a legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito o vereador Beto Machado que faça a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada, posteriormente a vereadora doutora Heloísa Serri, que faça a leitura de um trecho da Declaração Universal dos Direitos Humanos. A leitura que nós ouviremos nesta tarde, a leitura de São Lucas, capítulo 1, versículos 26 a 38. Anunciação do nascimento de Jesus. No sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. A uma virgem desposada com um homem que se chamava José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Entrando, o anjo disse-lhe, Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Perturbou-se ela com essas palavras e pôs-se a pensar no que significaria semelhante saudação. O anjo disse-lhe, Não temos, Maria, pois encontrastes graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás a luz a um filho, e porás o nome de Jesus. Ele será grande, e chamar-se-á filho do Altíssimo, e o Senhor lhe dará o trono de seu pai Davi, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo, Como se fará isso, pois não conheço o homem? Respondeu-lhe o anjo, O Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, o ente santo que nascer de ti, será chamado Filho de Deus. Palavras do Senhor. Declaração Universal dos Direitos Humanos. Artigo 29. O indivíduo tem deveres para com a comunidade, fora da qual não é possível o livre e pleno desenvolvimento da sua personalidade. No exercício desse direito e no gosto dessas liberdades, ninguém está sujeito, senão as limitações estabelecidas pela lei, com vista exclusivamente a promover o reconhecimento e o respeito dos direitos e liberdade dos outros, e a fim de satisfazer as justas exigências da moral, da ordem pública e do bem-estar numa sociedade democrática. Em caso algum, esses direitos e liberdades poderão ser exercidos, contrariamente e aos fins e aos princípios das Nações Unidas. Quero agradecer ao vereador Beto Machado pela leitura de um trecho da Bíblia Sagrada, e também da vereadora doutora Luísa Serra pela leitura do trecho de Direitos Humanos. Em discussão, a ata da reunião anterior. Em votação, fica aprovado a ata da reunião anterior. Solicito, secretário, Ródio José Milton, a leitura das correspondências e comunicações. Despedindo a tarde de hoje. Do Legislativo, projeto de lei número CM066, denomina Avenida Dr. Paulo de Melo Freitas, ou trecho a partir do entroncamento da rua Rafael Assunção Vaz e Edson Gonçalves Souza, onde será construído o novo fórum com a marca de Vinópolis. Projeto de lei número CM067, 2012, altera o capítulo do artigo 10 da lei número 7.514, de 20 de março de 2012, que dispõe sobre a qualificação das entidades como organizações sociais da outras providências. Emenda número CM086, 2012, onde o projeto de lei é EM079. Emenda número CM087, 2012, onde o projeto de lei é EM103, 2011. Emenda número CM088, 2012, onde o projeto de lei é EM104, 2011. Emenda número CM092, 2012, onde o projeto de lei é EM079, 2012. Subemenda CM05, 2012, a mensagem modificativa da aditiva do ofício EM108, 2012, e onde o projeto de lei é EM108, 2012. Ministério da Educação do Fundo Nacional de Desenvolvimento e Educação. De acordo com a legislação vigente, informamos a liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução do programa do Fundo Nacional de Desenvolvimento e Educação, conforme abaixo. Entidade, Prefeitura Municipal de Vinópolis. Senhor Presidente, foram lidos na tarde de hoje. Todo expediente. Solicito, secretário, a leitura das proposições, indicações, requerimentos e votos pesares. Indicações, requerimentos, moções, concluação e de pesar. Moção de pesar, número 74, 75, 2012, vereador Edson Souza. Indicação número 286, 2012, vereador Hilton de Aguiar. Indicação número 287, 2012, vereador Pastor Paulo Sérgio. Senhor Presidente, foram lidos na tarde de hoje. Indicações, requerimentos, moções, de concluação e de pesar. Quero agradecer o secretário, a leitura das correspondências, comunicações, proposições, indicações e requerimentos. Passa a palavra livre aos senhores vereadores para relatórios de comissões especiais. Não havendo nenhum vereador que queira manifestar a questão de relatórios de comissões, também, na tarde de hoje, não tendo também nenhuma tribuna escrita, nós passaremos a palavra, primeiro vereador escrito, a vereadora doutora Heloísa Serri. Boa tarde, senhoras e senhores, senhor presidente, pessoas que nos visitam, aqueles que nos assistem pela TV Câmara, um boa tarde a todos. Nem sei por onde começar meu pronunciamento dessa tarde, considerando que as reclamações que a gente tem são tantas, que me perco em tanta covardia, falta de caráter e disrespeito. Nossa cidade está cada vez mais indignada com os atos desvairados do Executivo que tenta, a qualquer custo, forçar esta Casa a aprovar seus projetos que passam longe dos princípios da ética e do bom senso. Estão mais do que claros, e todo mundo sabe disso, os objetivos de todos os projetos de leis aqui apresentados. Nós, senhor presidente, vereadores que honram os votos confiados pelo povo e não trabalham em causa própria, nos sentimos impotentes e encurralados diante de tanta pressão exercida pelos articulistas do senhor prefeito, que têm visitado a Câmara frequentemente, os articulistas aqui dessa Casa, e feito terrorismo para aprovação ágil dos projetos. O nítido desrespeito de quem, durante quatro anos, tomou decisões completamente equivocadas. É inadmissível que vejamos passar, diante dos nossos olhos, provas reais de descaso com dinheiro público, e não possamos fazer absolutamente nada. Senhor presidente, me avisaram ontem que há intenção de colocar o aumento salarial dos vereadores em discussão, no apagar das luzes. Sabem que sempre fui contra. O momento, então, me leva a reafirmar o meu posicionamento. O município de Divinópolis não está totalmente quebrado, devendo até a Divpref? O senhor prefeito não está vendendo 243 lotes do nosso município, tudo isso para fechar as contas? E ainda congitamos a possibilidade de aumento salarial dos vereadores? E o crédito adicional de 21 milhões que o senhor prefeito está pedindo? Estamos, minha gente, assumindo uma responsabilidade de uma dívida que é do prefeito. Não é responsabilidade dessa casa legislativa, não é uma responsabilidade dos vereadores. Como os vereadores da base aliada querem votar o aumento do prefeito, vice-secretário e vereadores nessas condições, o próprio prefeito já disse que o município não está bem financeiramente e está pressionando seus vereadores para votar o projeto do subsídio em pleno momento de crise? Onde nós vamos parar? Já não basta termos de ver nossa cidade sendo friamente desvalorizada nas vendas de terreno 243, abaixo do preço? Na verdade, meus amigos, o preço que se está pagando é muito alto. E esse preço não pode ser debitado da conta de cidadãos, trabalhadores de nossa cidade. Todos já se preparam para o aumento em suas contas de água. E isso sem que o serviço seja prestado pela Copasa. E, acreditem, ainda falta água em muitos bairros. Além do mais, o Tribunal de Contas do Estado já orientou que os suicídios devem ser votados antes da eleição, inclusive a uma decisão do Supremo Tribunal Federal no mesmo sentido. Ainda assim, os vereadores irão contrariar o Supremo Tribunal Federal e o Tribunal de Contas do Estado? A votação, minha gente, deveria ter sido até dia 5 de outubro. O material distribuído pelo Tribunal de Contas fala claramente que a fixação dos valores deve ocorrer antes das eleições para não abrir margem para questionamento quanto à impessoalidade e quanto à moralidade administrativa. Portanto, senhoras e senhores, passou a hora em que vocês deveriam votar o aumento do salário dos vereadores. Senhoras e senhores, ontem tive a oportunidade de conversar com um motorista e uma cobradora da Transite. Vai haver aumento da passagem agora, no início do ano. Trabalhadores que, assim como os demais, são contrários às mudanças impostas pelo projeto de lei 084 enviado pelo prefeito a essa casa. Projeto esse que, mais uma vez, escancara as verdadeiras intenções desse desgoverno que trabalha em função de uma turma, de um grupo e não de uma cidade. Em Divinópolis, não são as empresas que se adequam à lei, mas as leis que são alteradas à revelia para atender a desejos egoístas que se adaptam às necessidades de um grupo formado por aliados e patrocinadores de Vladimir Azevedo. Dinheiro de campanha. É um completo absurdo e desrespeito com os cidadãos de nossa cidade alterar a força o funcionamento das linhas de ônibus, como propõe o projeto 084. É certo que a cidade, onde já não existem mais os cobradores em determinados horários, mas propor essa mudança nas condições que estão sendo colocadas é inadmissível. Como não falar de cortes quando a carga horária dos trabalhadores da Transcid será reduzida e, com isso, será preciso um efetivo menor? Como não falar na queda de qualidade de serviço prestado quando o motorista vai ter de parar o ônibus, abandonar o volante e atrasar o itinerário para atender a uma cadeirante, é certo que alguns deles vão ter bastante dificuldade na hora de troco. Sem falar que, na ausência do motorista, linhas podem ficar prejudicadas e usuários, mais uma vez, insatisfeitos. Os cortes da prefeitura estão longe demais. Todos os convênios mantidos foram cortados ou reduzidos do dia para a noite. Resultado, perda de qualidade dos serviços prestados em vários órgãos, incluindo os cartórios, o PROCON, que de 12 funcionários, hoje opera com apenas dois funcionários. E olha que estamos no fim do ano e, nessa época, a procura por atendimento é sempre maior. De nada adianta falar em defesa do consumidor se, quando o cidadão chega no PROCON, encontra, na grande maioria das vezes, as portas fechadas. Volto aqui a falar outra vez da falta de medicamento nas farmacias e a dificuldade de se conseguir um remédio na farmacia. Por exemplo, a insulina. Nós tivemos ontem no nosso gabinete um cidadão que faz uso de insulina há 12 anos. Esse senhor está extremamente desesperado, está com toda a sintomatologia de uma diabetes agravada, não consegue a insulina. Ele nos procurou aos prantos e correndo um risco sério com relação à saúde, que deve ter, mais uma vez, nós pedimos atenção do Ministério Público e das demais autoridades, porque é uma covardia o que o senhor prefeito e sua turma estão fazendo na nossa cidade, que, como nós vemos hoje, virou refém de maus políticos, que demonstra a sua incompetência, que demonstra a sua irresponsabilidade, diz respeito tanto ao dinheiro público como ao povo da nossa cidade. É como eu sempre disse aqui nessa tribuna, gastar o dinheiro dos outros é muito fácil. E o famoso buraco da Paraná, que completa um ano, daqui a exatas duas semanas, quando veremos pronto, a verdade é que a Paraná precisa de intervenção urgente e a Defesa Civil precisa ficar alerta, porque ali pode correr um risco de desmoronamentos agravados pela chuva, que já estão por vir. Finalizo o meu pronunciamento dessa tarde, senhor presidente. Falando da AIME, ação... Mais dois minutos. Concedo mais dois minutos, vereadora. Ação de impugnação de mandado eletivo registrada ontem pelo nosso advogado do Partido Verde, que apresenta denúncias gravíssimas contra o senhor prefeito. Não poderíamos ficar inertes diante do sofrimento do nosso povo, do clamor do nosso povo, que nós presenciamos durante todo o processo eleitoral e nos últimos quatro anos de governo em nossa cidade. Todos os dias somos procurados, parados na rua, recebemos telefonemas, recebemos e-mails indignados de tudo que tem acontecido na nossa cidade. Reafirmo aqui o meu compromisso com a cidade, meus compromissos com cada um dos 16.850 votos que recebi. E a minha disposição para lutar por nossa Divinópolis, independente de ocupar a cadeira como vereadora nesse legislativo, do qual saio com a cabeça erguida, com a certeza de ter cumprido a minha obrigação e deveria ser a obrigação de todos que aqui estão, que é o de defender o povo. Muito obrigada mais uma vez a todos. Feliz Natal e um ano de paz, realizações. Que 2013 renasça a esperança do povo divinopolitano. Boa tarde a todos. Muito obrigada, senhor presidente. Nós agradecemos, vereadora doutora Elisa Serri, pelo seu pronunciamento. E passamos a palavra ao próximo vereador, escrito vereador Hilton de Guiar. Senhor presidente de exercício, Edmar Rodrigues, mesa diretora, nobres vereadores, a quem nos dá a honra da presença nesta tarde, uma boa tarde a todos, e a quem nos assiste pela TV Câmara e pela internet, uma boa tarde. Em nome do vereador eleito, Delano, cumprimento a todos aqui presentes. Já já vou falar um pouco de vossa excelência. Senhor presidente, não teve muito prazo nesses dias de poder usar a tribuna. A reclamação é a mesma. Doutora Elisa, todos os vereadores aqui que se encontram, sabem de que se trata. De novo, senhor presidente, a Copasa. Bairro Padre Eustáquio, pastor Paulo, um dia com água, 10, 100. A população que ali se encontra, nesse calor que está passando, cidade toda, não está tendo água. Então, o pessoal vem reclamando, não só do, com certeza, todos receberem uma continha abusiva, já, eles falam que é 30, 50, que o país já deu mais de 100% no valor da água. E pagar não é o problema, a gente paga pelo que tem. E a Copasa, infelizmente, hoje, no bairro Padre Eustáquio, várias pessoas me ligaram, já reclamando, que não tem água lá desde sexta-feira. A água chega por volta de duas, três horas da manhã, a hora que a pessoa está descansando. Tem que acordar correndo para encher seus baldes, enfim, caixa d'água, não tem explicação. Então, essa porcaria dessa empresa, que não tem mais palavra para falar desse povo, que infelizmente hoje, também, eles não atendem, não estão atendendo por telefone em Divinópolis, o 115, vereador Geraldine, está caindo em uma central lá em Belo Horizonte. Então, as pessoas ali, bairro Padre Eustáquio, inclusive, a minha irmã, que tinha pedido, pelo amor de Deus, para que aquelas pessoas ali, não tem como, aquelas casas populares, os outros, a de gente que mora ali perto, o bairro Santa Lúcia, não só ali, o bairro Santa Rosa, todos os bairros ali para cima, está faltando água, e a Copasa não faz nada. Os vereadores xingam, não esperneiam aqui, falam as coisas, a gente liga para eles, eles não dão atenção. Então, esses hipócritas, essa turma da Copasa, bando que não tem um pingo de vergonha na cara, não tem palavras para falar desse povo, que vocês criam, pelo menos, tem um pouco de sensibilidade com essas famílias que ali se encontram, não tem água naqueles bairros, onde as crianças, os idosos precisam, não só os jovens, todo mundo tem que tomar banho, eles pagam o Roberto Bento, pelaquelas taxas, e não está sendo atendido como a necessidade, que é a falta de água que ele precisa. Então, de novo, essa empresa, a Copasa, que eles façam mais rápido, Geraldinho, que volte essa água para aquela população, porque desde sexta-feira que eles estão falando que está faltando água, hoje já se é quinta, vai fazer oito dias, e eles estão pedindo caminhão pipa de água lá para cima, então a gente liga para a Copasa, fala que está arrumado, está tudo normalizado, e não está. Então, eu gostaria de pedir a todos os vereadores no seu pronunciamento que fale alguma coisa sobre a Copasa, porque não tem como viver sem água, doutora Luísa, pois lá no bairro, Padre Ostáquio, em especial, estão reclamando muito que estão faltando. Eu estive lá para conferir, e é verdade, a água, eles correm um certo horário à noite, só de madrugada, e depois falta de novo. Então está dado o meu recado a todos aí do bairro Padre Ostáquio, não só o Padre Ostáquio, Santa Lúcia, da Vanuzi, onde o vereador está aqui, o Gilmar da Vanuzi, sabe do que eu estou falando, que tomara que ele também faça pressão em cima dessa empresa, que para mim não tem nem palavras para falar sobre essa empresa. Sr. Presidente, também ali no nosso bairro Interlagos, o Centro Social Urbano, já foi feito um trabalho muito bem feito lá, então o prefeito atual, Vladimir, onde fez melhorias no campo, nas quadras, mas o pessoal quer ir lá, bater uma bolinha, marcar um campeonato, e eles não liberam. Então, o secretário Romulo Duarte, que até então está com a pasta da secretaria, espero que ele libere esses campos e essas quadras mais rápido, pois a turma lá me pediu de novo, Geraldo, e a gente vai falando, falando, não adianta, e o Rominho, naquela tranquilidade, sei do, da demora do, do pessoal, não é não? Então, mas o secretário que vier de esportes aí, ou alguém que possa intervir, para que libere esse campo, para as pessoas poder usufruir, ali do Centro Social Urbano, o campo e a quadra. hoje de manhã, seu presidente, como presidente da Comissão de Direitos Humanos, fiz uma visita, então, ao Zulei, lá na Penitenciária Floramar, e ele me, conversando lá com ele, ele falou, a gente precisava, o nobre aí, Geraldinho, da saúde aí, eles precisam, com urgência, de um dentista, e também de um médico. Assim, com urgência, não é para hoje, não é para ontem, a demanda foi, foi grande, está sendo grande, o pedido da odontologia, e também do médico. E, eu acho que, as pessoas, quando, quer trabalhar para uma população séria, quando ele vai falar em votos, ele vai falar alguma coisa assim, mas, quando quer ajudar, e eu parabenizo, então, o vereador eleito, Delano, com toda a capacidade que ele tem, por ser médico, médico, e, eu, entrei em contato com ele, ele, mais do que depressa, fez questão, de me atender, até agradeço, vossa excelência, e, em nome ali, das famílias, do pessoal, e da, penitenciária Floramar, ele, vai passar a atender lá, por uma hora, por semana, não sei a data que vai ser, é, vai fazer esse trabalho, é, onde que todo mundo, talvez algum dentista, que esteja nos assistindo, queira fazer esse trabalho, um vereador que, aí as pessoas falam, ah, mas, isso é para ganhar voto, só quem é louco, fala uma coisa dessa, ele já é vereador, é, talvez, pelo trabalho que ele faça, isso é uma, uma caridade que ele vai fazer, então, para, para a penitenciária Floramar, eu já te agradeço de antemão, e te parabenizo, pela pessoa, pela tranquilidade, falei bem do senhor lá hoje, espero que o senhor, consiga mesmo, êxitos, em poder ajudar aquele que precisa, porque falar é fácil demais, seu presidente, falar até papagaio fala, ah, porque fez isso, fez o outro, agora, ações, eu acho que são poucas, o nobre então, vereador eleito, e hoje um médico, muito bem falado na nossa cidade, de coração, não só eu, mas como todos aqueles, a Floramar lá, que vão te agradecer pessoalmente, tenho fé em Deus, que o senhor vai fazer um trabalho bem feito lá, então, o trabalho é esse, já vereador, e vai continuar ajudando as pessoas, naquele âmbito, onde as pessoas precisam de alguém, e o senhor falou comigo, que vai sem cobrar, é um trabalho comunitário, então, já de antemão, com certeza, os novos que virão, irão agradecer o senhor também, e os aqui demais, então, de novo, eu parabenizo, porque fala é muito fácil, eu quero ver em ações, então, já de antemão, já agradeço, e parabenizo o senhor, e para dar termo, senhor presidente, eu gostaria de deixar aqui, meus sinceros, agradecimentos aí, pelo ano que se passou, no, já se chega o Natal, é, ano de, tranquilidade, foi um ano muito exaltivo, aqui na Câmara, e para várias pessoas, mas, tivemos saúde, que é o mais importante, é, os amigos que tivemos, o prazer de trabalhar, Geraldinho da Saúde, Heloísa Serra, pastor Paulo, Edson de Souza, que não se encontram na casa, mas, especialmente, pastor Geraldinho, que Deus abençoe, vossas excelências, pois, talvez, semana que vem, não vai ter jeito, de dar esses, né, os parabéns, pelo que, vocês representaram, aqui na Câmara, e, de coração, e o que depender, de mim, ou dos outros, que aqui vão estar, eu sei que, foi muito bom, aprender um pouco a mais, com vossas excelências, viu, e o, para dar termo, senhor presidente, a todos, aqueles que, nos prestigiam, aí pela tarde, aqui na Câmara, consigo deixar o meu, sinceros, feliz Natal, que Deus abençoe, a todas as famílias, com muita saúde, com muita paz, e que, como diz, o, aprendi com um amigo, lá, o doutor Expedito, que briguem as ideias, os homens jamais, e que Deus abençoe a cada um, e o Feliz Natal, que se aproxima, paz para todos, obrigado, senhor presidente, pela parte. Nós agradecemos, vereador, e o de guiar, pelo seu pronunciamento, e passaremos a palavra, ao próximo vereador escrito, vereador, Geraldinho, da Saúde. Sr. Presidente, nobres colegas vereadores, presidente Terino Edmar, quero cumprimentar, professor Madeira, a pessoa de qual cumprimento, a todos que fazem presente, no plenário. Sr. Presidente, essa tarde, hoje, eu quero lembrar, inicialmente, de um líder comunitário, que essa casa, por várias vezes, pode ter o prazer, de receber aqui, o Sr. Otávio Gurdiano. Sr. Otávio Gurdiano, todos nós, vereadores, sabemos, da grandeza deste homem, e ontem, com os seus 84 anos, vem findar-se a sua vida. Um ser humano, acima de qualquer suspeita, humano, caridoso, envolvido com as questões, da sua comunidade, da região do Serra Verde, da Nossa Senhora da Conceição, e como nós todos sabemos, todos que visitam a casa, com frequência, têm vindo aqui, sabe que o Sr. Otávio, por muitos momentos, visitou as obras do Hospital Público, e da UPA comigo, vereador Daí, lembra? Algumas vezes a gente expôs algumas fotos aqui, e o Sr. Otávio Gurdiano, era aquele homem simples, mas com a sua grandeza, de líder comunitário, e filiado a um partido político, e combativo com esse mesmo partido, também. Era filiado ao PSDB, e por muitas vezes, tiveram pegas, por causa da situação, em que muitos momentos, a saúde, vinha se encontrando, ao longo da história de Vinópolis. Então, nessa tarde de hoje, Sr. Presidente, eu quero encaminhar, à mesa diretora, um minuto de silêncio, no final dessa reunião, reverenciando, a pessoa, de Sr. Otávio Gurdiano, a grandeza, e a bondade, daquele homem, um líder comunitário, que não preocupava, só com a Nossa Senhora da Conceição, e com os problemas, da sua região, mas preocupava, num todo, com a cidade. Por muitas vezes, Sr. Otávio Gurdiano, foi ao pronto-socorro, acompanhar pacientes, do seu bairro, por muitas vezes, esteve conosco, na Comissão de Saúde, citando situações, graves da saúde, e acompanhando conosco, as apurações. Sr. Presidente, falando tudo isso, e quase ao fim dado, este mandato, eu quero deixar aqui, para esta mesa, diretor, e para meus colegas vereadores, uma lição. Nós sabemos, vereador Beto Machado, que Divinópolis, ainda não alcançou, o progresso que ela merece. Divinópolis, ao longo da história, deixou a desejar, na saúde. Nós temos um pronto-socorro, hoje, que ele está sucateado, ele é pequeno, não tem estrutura física, não temos uma situação, favorável, de atendimento, à população, não temos ainda, uma atenção, humana, de todos os governos, que se passaram até hoje, no que tange a questão, da urgência e emergência. O Estado, senhores vereadores, fechou os olhos, a Divinópolis, essa é a realidade. Nós recebemos aqui, várias ambulâncias da região, trazendo seus pacientes, e por incrível que pareça, ambulâncias novas, que muitas cidades agora, foram beneficiadas, com essas ambulâncias. Mas que Divinópolis, recebe os pacientes, e ali dá o seu primeiro atendimento. Eu falava, vereador Presidente, de exercício de mar, de que era importante, que o Estado também, ajudasse, a dar a resolutividade, do problema do paciente, que chegasse até o pronto-socorro. Mas é muito fácil, um pronto-socorro, absorve o paciente, dá o primeiro atendimento, esse paciente, não é encaminhado, até o leito, do sistema 1 de saúde, e é obrigado, tem que ficar ali. Porque a equipe, a equipe que trabalha ali, também do seu lado humano, busca dar o atendimento, e dá a dignidade, e Divinópolis passa a absorver, um mini hospital, até maior do que muitos hospitais da região, que recebe esses pacientes. Falar que a saúde vai bem, claro que não existe isso. A saúde nunca foi bem. Essa é a realidade. Nós vivemos com esse pronto-socorro, ao longo da história, quando nós tínhamos um pequeno pronto-socorro, no Hospital São João de Deus. Mas é o mesmo pronto-socorro. Espaçaram governos, mas ninguém fez o dever de casa, e ampliar, e modernizar o modelo de gestão, e criar um IH, para que o paciente que chegasse ali, pudesse também, além do atendimento de urgência e emergência, pudesse ter o atendimento, pelo Estado, assumindo a internação, se está lá, que fosse provisória. Mas não, o município de Divinópolis, continua bancando, bancando a conta do pronto-socorro, sozinho. Essa é a realidade. Então, em um momento, nesta casa, eu falei que a saúde ia bem. Ao contrário. Eu falei que, aos nossos olhos, ninguém pensou, ainda que, inicialmente, ter um hospital público, que nós sabemos, que a rede privada, não queria vender leito, e não querem, vender leito para o SUS. Não é interessante para eles. Então, ou a gente assume o problema, o governo assume o problema, absorve esse problema, e faz o seu dever de casa, ou ele simplesmente vai empurrar, mais quatro anos, com a barriga, sem, senhor presidente, vamos empurrar, com a barriga, mais quatro anos, sem leitos hospitalares, sem ampliação desses leitos? Então, fez o dever de casa. Existe um hospital, que não parou as obras. É viaba carimbada. Este hospital será terminado, com certeza, é menino dos olhos deste governo, e é também menino dos olhos do Ministério da Saúde. Porque o Hospital Público Regional de Divinópolis, não faz parte só de Divinópolis, não. Faz parte de uma rede do Ministério da Saúde. Hoje, o próprio Ministério da Saúde está descentralizando as capitais, ampliando as regiões dos hospitais, para aqui, mais próximo, a população poder dar o atendimento digno. Então, eu acredito nisso. Por isso que eu ainda sei, que neste momento, a saúde não vai muito bem. Mas ela pode melhorar, porque este hospital que está sendo construído, não pode ser universidade, não será uma escola, tem que ser um hospital. É um dever para o governo, que vai ficar, para colocar em funcionamento. Vereador Beto Machado, nós temos curso de medicina, em Divinópolis hoje, nós temos uma massa de jovens formando aqui, em Itaú, em Divinópolis, que com certeza, Divinópolis tem essa obra pública, o Estado tem para oferecer, para esses profissionais que serão, esses alunos que serão formados como médicos, enfim, enfermeiros, psicólogos, a equipe de saúde. Senhor Presidente, para terminar esse mandato, eu falo isso por quê? Porque o senhor Otávio, foi daqueles poucos líderes, que quando visitava a obra pública, do Hospital Público e da UPA, mesmo não vendo a UPA funcionando ainda, que infelizmente, é melhor que não tivesse iniciado, deixasse para funcionar 100%, eu falei isso, quando foi colocar em funcionamento, que funcionasse efetivamente, mas o senhor Otávio brilhava os olhos, quando ele ia comigo das obras, e fazia questão de tirar foto, e fez painel, porque queria mostrar, para as gerações dele, futuros netos, bisnetos, que ele acompanhou aquelas obras, desde a fundação, até o termo da construção, pode ser uma poesia, isso que eu estou falando, mas eu acredito que no futuro, os nossos netos irão dizer, valeu a pena, valeu os embates, Divinópolis hoje tem um hospital público, Divinópolis hoje tem um idade, pronto, tendimento descentralizado, que ainda é pouco, merece um olhar mais especial, pelas esferas de governos, para nós termos mais uma UPA, pelo menos, além da região sudeste, na região do Catalão, ou no Queiçá do Bom Pastor, temos que descentralizar, a urgência e emergência, isso é desafio para os governos, os governos do passado, claro que pensaram em fazer também, mas não fizeram ainda, e este está fazendo, então deixe o meu mandato, sabendo, que fui o defensor, da ampliação dos leitos, da descentralização, da urgência e emergência, do medicamento em casa, e espero que esse governo, tenha sabedoria, de ter no próximo ano, um SAMU regional, e cobre-se do governo do estado, e cobre-se das esferas do governo federal, porque Divinópolis não pode só receber pacientes, Divinópolis tem que também, receber apoio dos governos, coisa que muito pouco, tem sido feito, no que tem já o atendimento, lá na ponta, da urgência e emergência, fica os profissionais absorvendo os pacientes, atendendo, com o pronto-socorro, já saturado, com uma parte física pequena, tanto quanto foi no passado, já não dá para atender mais, aquela estrutura está ali, então espero que o governo do estado, o governo federal, o governo do município, tenha na sua carteira, o ano que vem, na sua agenda, a prioridade de fato, de colocar em funcionamento, a saúde, porque as eleições passaram, não adianta a gente só criticar, as eleições passaram, nós temos agora que unir, e fazer a cidade avançar, e aqui eu falo, hoje em nome dos trabalhadores, também o Sintran, que se faz presente, o professor Madeira, com certeza, muitos desafios virão, e eu acredito, vereador Beto Machado, nós estamos saindo, mas os vereadores que aqui ficam, com certeza, irão abraçar a causa, dos trabalhadores municipais, é isso que a gente espera, portanto, senhor presidente, quero finalizar, nessa tarde, oi vereador Edmar, de que não adianta, eu só ser vereador, por muitos momentos, até preferi me calar, porque eu acho que é muito fácil, eu só falar que está faltando, mas o que é que eu tenho feito, para mudar, o que é que eu tenho buscado, para ampliar e melhorar a saúde, é isso que a gente tem que fazer, espero que o ano que vem, doutor Delano, ex-profissional médico, que trabalha, que trabalha na rede, na rede SUS, espero que o doutor Delano também, seja aqui um modelo, um exemplo, a saúde pública em Divinópolis, que nós precisamos de pessoas assim, arrojadas, que além de criticar, dê a sua contrapartida também, espero que os novos vereadores, que estão chegando a essa casa, são 17, mais dois minutos, são 17 lideranças, que estão chegando a essa casa, pessoas votadas, pelo voto popular, e que vão fazer sim, um papel brilhante, porque a população espera isso de nós, muitas vezes, não conquistamos, tudo que nós queremos, em quatro anos, na verdade, para a população, mas a população está aí, esperando dessa casa, ações importantes, espero que essas ações, mesmo para modernizar, não sigam só bandeiras partidárias, mas sigam primeiro a modernidade, e o progresso dessa cidade, muito obrigado, senhor presidente. Queremos aqui agradecer, o vereador Geraldine Saúde, pelo seu pronunciamento, passamos a palavra, ao próximo vereador escrito, vereador Adair Otaviano. Senhor presidente, peço permissão, para fazer o uso da fala sentada. Fico concedido, que vossa excelência, possa fazer o pronunciamento sentado. Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, pessoas que nos visitam, cidadãos de Vinopolitano, boa tarde. senhor presidente, quero, nesta tarde de hoje, mais uma vez, dizer, que, estamos aqui, tentando fazer a nossa parte, representando o cidadão de Vinopolitano, naquilo que estiver ao nosso alcance. Eu quero, hoje, senhor presidente, mais uma vez, eu vou tornar, a bater na tecla Saúde, na terça-feira, após o meu pronunciamento, nesta casa, eu havia pedido, a minha assessoria, que entrasse em contato, com a Secretaria, de Saúde, a Semusa, para o caso, da senhora, lá do bairro, Paraíso, que faz tratamento hemodiálise, e que solicitou, da Secretaria de Saúde, uma ambulância, para que pudesse fazer o seu transporte, segunda, quarta e sexta-feira, uma vez, que ela tem que ir, ao Hospital São João de Deus, três vezes por semana. Nós, conversando na Secretaria, ouvimos, de funcionários ali, que a Semusa, tem, funcionando, uma ambulância, as outras, estão, estragadas, na mecânica, e que esse caso, no entender, daquelas pessoas, não se tratava, de um caso, de urgência e emergência. E aí, eu perguntei, o que que seria, um caso, de urgência e emergência? Se uma pessoa, que faz um tratamento, hemodiálise, três vezes por semana, ela depende, daquilo, para sobreviver, se aquele tratamento, não se trata, de um assunto, de urgência e emergência. Então, quando eu acabei, de pronunciar, na terça-feira, havia pedido, a assessoria, que entrasse em contato, novamente, com a Secretaria, e obtivemos, uma resposta, da Secretaria, de Saúde, que realmente, a resposta, para aquela família, era não. Que a Secretaria, ela não tinha, obrigação, de fazer aquele serviço. Uma vez, que estava, sem ambulância, disponível, e não era, obrigação, da Secretaria. se uma pessoa, um cidadão, ele necessita, de um atendimento, de saúde, a obrigação, é de quem? Dele, do município, do estado, e da união. Entendemos, que seja, do município, do estado, e da união. Só que, a Secretaria, de Saúde, ela está, se omitindo, da sua responsabilidade, dizendo, que, esse caso, ela, não vai atender, uma vez, que, não tem ambulância, disponível, e que, não é, obrigação, da Secretaria, de Saúde, buscar paciente, para fazer hemodiálise. Nós sabemos, que não é, obrigação, da Secretaria, levar os pacientes, da hemodiálise. Mas, é, obrigação, da Secretaria, de Saúde, dar suporte, nas demandas, da Saúde, e uma senhora, com a, bacia quebrada, necessitando, de fazer hemodiálise, eu acho, que, qualquer um, usando, do bom senso, se colocaria, é, com disponibilidade, para, para atender, esse tipo, de situação. Ficamos, envergonhado, de ouvir, que a Secretaria, não tem responsabilidade, com pacientes, da hemodiálise. Cada dia, que passa, cada dia, que nós, somos procurados, pelos divinopolitanos, pelos cidadãos, nós ficamos decepcionados. Uma vez, que buscamos, exercer o nosso papel, eu até convidei, a família, desse cidadão, para que viesse, no meu gabinete, que eu já tinha, disponibilizado, um advogado, um amigo, que se propôs, entrar com ação, contra o município. só que a família, é muito humilde, e a família, desistiu, de fazer isso. A família, está fazendo, como dizem, os mais antigos, está juntando, os pedacinhos, para poder, pagar, uma ambulância, particular, de convênio, para poder, trazer, a sua mãe. Eu queria, que, eu queria, que, ouvir, a negativa, da secretaria, como, ouvir, na terça-feira, para essa família, topar, entrar na justiça, contra, não só a secretaria de saúde, mas contra, a própria secretária, que eu queria, dar todo o apoio, para essa família, mas, infelizmente, a família, por ser muito simples, essa família, prefere, pagar uma ambulância, a brigar, com os poderosos. É uma vergonha, mas, qualquer cidadão, qualquer família, que quiser, brigar, com o município, para um bem, estar social, na saúde, na educação, estamos aqui, dispostos, a ser, essa pessoa, para poder, indicar os caminhos, e talvez, correr atrás, juntamente, com essas famílias. Senhor presidente, quero aqui, aproveitar, esta tarde de hoje, também, eu quero aqui, falar, do projeto, CM 017, barra 2011, que se transformou, na lei, 73, 31, barra 2011, esse projeto, senhor presidente, foi aprovado, nesta casa, se transformando, na lei, 73, 31, barra 2011, e, veio, veio, segurança, para o cidadão, é um projeto, que, a lei, institui o atendimento, reservado, para cliente, das agências, bancárias, e postos, de atendimento, do município, de Edvinópolis, é uma lei, de nossa autoria, que, observando, ela tinha, 120 dias, as instituições, bancárias, eles, os postos, de atendimento, tinham, um prazo, de 120 dias, a partir da publicação, para colocar, em funcionamento, era, para poder, equipar, estas agências, com, biombos, ou anteparos, para atender, os, seus clientes, reservado, para que, não houvesse, aqueles assaltos, daquelas famosas, saídinhas de banco, mas, poucos, são aqueles, que cumprem, a lei, nós, vamos, estar fazendo, um levantamento, aqui, para poder, fiscalizar, todas as agências, bancárias, e postos, de atendimento, para ver, se eles, se equiparam, para poder, atender, os cidadãos, de Vinopolitano, acho aqui, que tem, uma agência, da Caixa Econômica Federal, cumprindo, a nossa lei, tem, também, uma agência, do Banco do Brasil, cumprindo, a nossa lei, e as outras, demais, parece, que não tem, o mínimo, de respeito, pelas leis, municipais, e são leis, leis estas, que atendem, o cidadão, de Vinopolitano, é leis, que se for, seguido a risca, vai evitar, com que, muita das pessoas, que vá fazer, atendimentos bancários, que seja, vítima, na mão, de bandidos, como a lei, da vereadora, doutora, Heloísa Serre, que proíbe, o uso, do telefone celular, dentro das agências, a nossa lei, é uma lei, que faz, com que as agências, atendam o cliente, separado, ou por biombo, ou por anteparos, para que as pessoas, que estejam, atrás, não, possa ver, o que a pessoa, que está no balcão, sendo atendido, está fazendo, para que, em uma saída, de uma agência bancária, ou de um posto, de atendimento, seja assaltado, seja, cometido crimes, contra, esse cidadão, então, nós vamos investigar, porque em outra cidade, às vezes, funciona, eu vi uma notícia, muito rápida, não colhi, o nome da cidade, mas vi, que uma senhora, numa cidade, do nosso país, ela, ficou, mais de uma hora, na fila, de um banco, para fazer, um serviço bancário, e entrou na justiça, pedindo danos morais, o juiz, concedeu a essa pessoa, um dano moral, de dois mil reais, e multou a agência bancária, em outros, quase vinte mil reais, então, nós, cidadãos, temos que defender, as nossas leis, e buscar, fazer com que, todas as instituições, cumpram, com suas obrigações, porque nós, não podemos pagar, mais caro, do que já pagamos, então, esse é um exemplo, a ser seguido, e nós sabemos, que esse tipo de exemplo, aí, serve de exemplo, para a nossa cidade, que não tem cumprido, um terço, das leis, aprovado, nesta casa, legislativa, então, vereador Edmar, nós, que aprovamos, algumas leis, importante, mais dois minutos, algumas leis, temos que fazer, com que, as instituições, cumpram essas leis, para que os cidadãos, não fiquem prejudicados, e para encerrar, seu presidente, sendo essa, a última reunião, antes do Natal, eu queria, queria ler aqui, uma mensagem, uma poesia, do, autor, Sidney Alves, das Virgens, o verdadeiro sentido, do Natal, é, contemplar, o nascimento, de Jesus Cristo, é, crer, no poder, sobrenatural, é, nascer, da água, e do espírito, o verdadeiro sentido, do Natal, é, ter compromisso, com Deus, é, distanciar-se, do mal, é, renunciar, a si mesmo, o verdadeiro sentido, do Natal, é, doar a vida, pelo irmão, é, sentir um caminho, diferente, é, andar, na retidão, o verdadeiro sentido, do Natal, é, de graça, a salvação, é, ajudar, as pessoas, carentes, espiritualmente, é, também, repartir o pão, o verdadeiro sentido, do Natal, é, servir a Deus, de todo o coração, é, livrar-se, da idolatria, é, louvar o Senhor, que é, digno, de, de, exaltação, então, seu presidente, esta, é, uma mensagem, de Natal, nos dias duros, que nós, estamos vivendo, que pessoas, acham, que, tem que adorar, é o dinheiro, mas, para ser feliz, nós, não precisamos, só de dinheiro, nós, precisamos, um pouco, do dinheiro, para sobreviver, mas, precisamos, muito mais, do amigo, da família, das pessoas, que estão, à sua volta, para poder viver bem, então, que fique aí, uma mensagem, para que cada ser humano, cada cidadão, coloque em sua mente, em seu coração, viver bem, é viver, em prol, da pessoa, que está ao lado da gente, é viver, em prol, dos nossos irmãos, muito obrigado, senhor presidente, pela sessão da palavra, nessa tarde de hoje. Nós agradecemos o vereador, Adair Taviano, pelo seu forçamento, e, antes de passar a palavra, ao próximo vereador escrito, vereador Roberto do Bento, nós iremos, é, passar essa presidência, ao presidente, Anderson Saleme. Boa tarde a todos, agradecer o vice-presidente, Edmar Rodrigues, pela condição dos trabalhos, próximo vereador inscrito, vereador Roberto Pedro Bento. Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, nossos funcionários, liderança comunitária, quero fazer um cumprimento aqui, especial, do meu companheiro, Beto Cury, Renato, a Sônia, professor João Madeiro, João, nosso querido Baião, essa turma do PT, que nós fizemos um trabalho bom, muitas vezes, a gente perde uma eleição, mas perde a eleição ganhando, e com certeza nós ganhamos muito, nesse trabalho que nós fizemos. E Divinópolis também ganhou, com o nosso trabalho, porque nós mostramos, para todos os nossos munícipes, o que realmente Divinópolis precisa. Queria também cumprimentar aqui, o Milton, meu amigo Milton, da Prefeitura, sempre colega, Milton da Defon, sempre da Defon, defendendo-nos aí, os interesses da Defon. E, Dona Iracy, grande líder comunitária, sempre aí na nossa casa, todos presentes, nossos telespectadores, da TV Câmara, da internet, uma boa tarde a todos. Senhor presidente, senhores vereadores, já com esses 40 anos de vida pública, desde 14 de novembro de 73, como iniciamos nosso trabalho na Prefeitura, como office boy, lá com o nosso saudoso, prefeito Fábio Botêrnotchino. Trabalhamos com o Fábio, trabalhamos com o Antônio Martins, trabalhamos com o Galileu, e com vários prefeitos. Conhecemos bem Divinópolis, e sabemos da carência de Divinópolis. Nunca envolvi em coisas inlícitas, em coisas erradas. Graças a Deus, sempre os projetos polêmicos, que traz, talvez, prejuízo para o nosso município, nós procuramos buscar recursos de uma forma diferente, não aí aumentando mais imposto, trazendo mais transtorno, mais desgasto para os nossos munícipes. Exemplo, o projeto da Copasa, o projeto do esgoto. Nós sempre fomos contra a passagem do esgoto para a Copasa, sempre procuramos, através de indicação, através de reuniões, buscar outras formas para fazer o tratamento do rio Itabicerica, que precisa fazer o tratamento do rio Itabicerica, mostrando os caminhos para buscar esse recurso, como a transposição do rio São Francisco, que tem verba para tratar a nossa nascente, como o ECMS Ecológico, como o Fundo Perdido, tantos caminhos que poderiam buscar o dinheiro para fazer o tratamento do esgoto do rio Itabicerica. Como o prefeito de Cajuru, o César, o grande prefeito de Cajuru, foi em Brasília, buscou o dinheiro e está fazendo o tratamento lá do esgoto do Cajuru. A água do Cajuru dá lucro, é da prefeitura e dá lucro. E a gente vê o que a Copasa está fazendo com os nossos munícipes. Os bairros todos agora, meu caro Baião, meu caro Beto, meu caro João Madeira, os bairros sem água, um transtorno grande. Imagina agora essa questão da Copasa. Então, nós sempre fomos contra esse esgoto da Copasa. E, muitas vezes, as pessoas, algumas críticas que a gente recebeu aí com relação a ser apostilado pela prefeitura. Senhor presidente, senhores vereadores, eu tenho 40 anos de vida pública. Iniciei na prefeitura como office boy e passei por vários cargos da prefeitura. Chefe de setor, chefe de visão, chefe diretor de indústria e comércio, secretário de desenvolvimento econômico. E, no final da minha carreira, consegui apostilar como diretor de indústria e comércio. Não como secretário, igual o Múcio falou, mas um trabalho, graças a Deus, com honra, com dignidade, como tem muitos funcionários de carreira hoje apostilados na prefeitura. Como o nosso querido Ademar, quantos funcionários aí que merecem o seu apostilamento. Então, nós, eu, tudo o que eu procuro fazer, eu procuro fazer bem feito, fazer com carinho. E todas essas passagens que eu tive da prefeitura nessa secretaria, nós deixamos lá o nosso relatório, o nosso serviço registrado. Como expansão do centro industrial de 300 mil metros quadrados, como criação do núcleo industrial de Santo Antônio dos Campos, de Ermida. Trouxemos várias empresas para Divinópolis na nossa época, como a Lafage, que hoje funciona muito bem. Abraçou, como diretor, nós trouxemos essa empresa para cá. Então, nós fizemos, graças a Deus, um bom trabalho. E, como tantos vereadores, como tantos funcionários públicos hoje têm o seu apostilamento, então conseguimos o nosso apostilamento através da nossa carreira, através do nosso trabalho. Gostaria de dizer, senhor presidente, senhores vereadores, que assinei o colégio de líder para receber os projetos aqui na Câmara, para estudar os projetos. Muitas vezes, meu caro doutor Delano, que está chegando agora, essa questão da saúde, a dificuldade hoje que os municípios passam, pessoas morrendo no pronto-socorro. E, muitas vezes, você quer fazer um trabalho bom e alguns aspectos são deturpados. O vereador, ele tem a caneta também para assinar. Ele pode assinar e pode existir na hora que quiser. E nós queríamos receber esse projeto, sentar com os vereadores, estudar esses projetos. Nós assinamos o colégio de líder, recebemos o projeto, sentamos, fizemos reuniões. E tem alguns projetos bons, como tem projeto também, que eu não acho que não é tão bom assim, não é para agora. E, da mesma forma que nós assinamos o colégio de líderes, e entendemos que estão no final da legislatura, precisamos aprovar esse projeto, que é de interesse da coletividade, nós entendemos também que tem projeto que não tem tanta pressa assim. Desculpa, estou um pouco gripado, pouco. Mas, então, senhor presidente, senhores vereadores, como tem projeto de interesse da coletividade, tem projeto que não é também de interesse da coletividade, que não precisa aprovar com tanta rapidez. e muitas vezes o colégio de líder é para você aprovar o projeto com mais rapidez, porque muitas vezes o vereador faz uma emenda, não vem e vai atrasando o processo legislativo. Como nós estamos no final, tem alguns projetos, mas tem necessidade. Mas, senhor presidente, um projeto, esse projeto, é da questão dos trocadores, tirar os cobradores no final de semana, eu acho que não é um projeto bom. Vai trazer o emprego, o desemprego, a questão, o ônibus tem que estar ligado para você manusear ali os elevadores para atender os deficientes físicos. Então, como que o motorista vai cuidar ali do ônibus ligado ao mesmo tempo de elevadores, do deficiente, a questão de cobrar, a questão de assalto. Então, eu entendo que esse projeto não é um projeto bom, e se fosse para eu votar, eu votaria contra. Desculpa. O outro projeto é a questão dos subsídios do prefeito, aumentar o salário do prefeito, do secretário, dos vereadores. Eu acho que também é um projeto até inconstitucional. Por quê? Quando a gente vai arrumar um emprego, a primeira coisa que a gente chega, a gente vai procurar o patrão lá e falar, olha, eu quero trabalhar para você, eu quero fazer esse tipo de emprego aí, eu sei fazer isso. Aí ele vai perguntar, e quanto você vai ganhar? Aí você combina o trabalho e o salário. A mesma coisa é o vereador, nossos novos vereadores, igual está aí presente, o doutor Delando, que passou por um vestibulário, uma campanha, difícil, ganhou a eleição, parabéns para os 17 vereadores que vai assumir aqui, são pessoas que têm um trabalho bom dentro da sociedade, são lideranças dentro da sociedade, liderança comunitária, liderança na saúde, igual está aqui o doutor Delando, mas aí colocou ali o seu trabalho, ganhou a eleição, sabendo quanto que ia ganhar o salário. Então concordou com a função de fiscalizar, de legislar, que é a nossa função, reivindicar uma condição de vida melhor para a nossa população, mas ao mesmo tempo concordando com o salário. Então agora não pode votar mais salário, isso aí passou, isso aí é inconstitucional. Então é um projeto que não deve ser colocado agora, é um projeto que não está na hora desse projeto. O outro projeto, nós estudamos também o projeto, é a questão da venda desses imóveis. Esses lotes não é do prefeito, esse lote não é nosso, dos vereadores, esse lote é do povo de Divinópolis. Então precisa fazer audiência pública, precisa conversar com o povo, precisa mostrar aonde vai gastar esse dinheiro. Nós sabemos aí nós sabemos aí que lá mais dois minutos, senhor presidente. Mais dois minutos, vereador. Nós sabemos nós sabemos aí lá da UPA, lá do Tietê, do Posto Saúde, que foi julgado no chão, está só na alvenaria, o passe público da prefeitura está só na alvenaria, o hospital também na alvenaria, precisa terminar essas obras, precisa fazer economia e o município, mas então precisa explicar melhor para a população como vai gastar esse dinheiro, quais os imóveis que vão vender, se o povo concorda. Então, nós entendemos, nós entendemos que não, que são projetos que precisam estudar melhor com a população. Então, senhor presidente, senhores vereadores, nós tiramos, voltamos, tirando a nossa assinatura do Colégio de Líder e entendemos que esse, esse, projetos, esses três projetos, não são projetos bons, não são projetos bons para agora, não. São projetos que requerem mais estudos, né, e não tem tanta pressa para aprovar esse projeto. Então, portanto, nós são contra esse projeto, nosso, se os projetos vierem para ser aprovados nessa casa, esses três projetos, da venda dos imóveis, esse projeto de tirar os cobradores no final de semana, né, e o projeto do subsídio, esses três projetos, nós não temos condições de aprovar esse projeto, porque entendemos que são projetos de interesse da coletividade. Então, nós somos contra esses três projetos e não assinamos também o Colégio de Líder para aprovar isso com rapidez, porque a gente entende que tem tempo, tem uma nova legislatura aí para trabalhar, tem tempo para estudar esse projeto, para ver o que é melhor para a população. Senhor presidente, é o nosso pronunciamento, eu agradeço a sessão da palavra. Muito obrigado. Cumprimentamos o vereador Roberto Pedro Bento pela sua manifestação em plenário. Ouviremos em seguida o vereador decano dessa casa, vereador Antônio Paduano. Meu caro presidente Anderson Saleme, demais colegas vereadores aqui presentes, gostaria de fazer um cumprimento especial ao ex-secretário nacional da juventude, nosso amigo Beto Cury e ex-vereador desta casa, com quem eu tive a honra e a grata satisfação de conviver, Beto, e muito pude aprender com vossa senhoria. Gostaria de cumprimentar também o vereador recém-eleito, doutor Delano, que no momento não se encontra aqui no plenário, e desejar-lhes uma profínqua na legislatura e dizer da dificuldade, dos desafios que acontecem sempre, sempre à frente de nós, vereadores, que nós, com paciência, que nós, com estudo, devemos, então, entender que, às vezes, senhor presidente, não é agora no presente, mas, quem sabe, nós estamos legislando para um futuro, e isso é importante, porque o presente é agora, e é difícil, mas nós temos que entender que o presente é que vai nos trazer o futuro, e quem sabe, nós, às vezes, não estamos bem inteirados daquilo que não é apresentado no momento. senhor presidente, eu gostaria de cumprimentar também as pessoas que estão nos assistindo e ouvindo pela TV Câmara, sancionadas desta casa, as pessoas, as demais pessoas que presentes neste auditório. Senhor presidente, eu fui pego de surpresa hoje quando o nobre colega Geraldinho da Saúde faz uma menção muito especial ao grande líder comunitário, senhor Otávio Gurdiano, que deixou o convívio entre nós. Vossa Excelência, vereador Geraldinho da Saúde, disse muito bem, Divinópolis perde um grande homem, um grande líder disponível a cada ator do momento, nós que tivemos a honra de conviver com o senhor Otávio Gurdiano por mais de 40 anos, nós entendemos o quanto aquele homem foi importante, mas é isso mesmo, nós estamos aqui de passagem, estamos emprestados, porque este mundo ninguém é dono de nada, nem da nossa própria vida que não pertence a nós, mas que Deus na sua imensa bondade e misericórdia tenho certeza que já preparou para este homem, para este líder comunitário um lugar na glória dos céus. Divinópolis hoje está mais pobre porque perde um grande líder comunitário. senhor presidente, eu queria fazer também uma menção hoje aqui a respeito de um grande evento que vai acontecer hoje em Santo Antônio dos Campos, qual seja a reinauguração do ginásio poliesportivo denominado José Gontígio da Silva conhecido como era conhecido José Capitão. Por que, senhor presidente? Como é sabido há muito tempo nós estamos aqui lutando desde o governo Demetro Arantes Pereira também todo o governo prefeito Vladimir de Faria Azevedo pedindo que fosse recuperado aquele poliesportivo por que, senhor presidente? Porque é uma área muito importante e é um local onde a comunidade tinha as realizações de suas festas familiares sociais onde a juventude ou mesmo os adultos tinha o momento de lazer com o futebol com o vôlei com o basquete e há muito tempo estava necessitando de uma recuperação e acontece que hoje vai ser reinaugurada portanto nós queríamos aqui em nome do povo de Santo Antônio dos Campos daqueles que sempre usavam aquela área aquele local que seja poliesportivo hoje poderão ter certeza de que amanhã ou depois eles poderão estar ali participando das festividades dos esportes etc etc mas senhor presidente tudo tem uma história eu não poderia deixar de dizer aqui de algo acontecido anteriormente quando da construção daquele ginásio poliesportivo ali foi construído primeiramente uma quadra de esporte muito simples muito humilde num terreno doado pelo ex vereador e saudoso Totonio Café e de formas que através também do conselho comunitário que na época era presidente também o saudoso José Teixeira José Diniz Teixeira conhecido como Piaca que juntamente com o seu amigo e colisionário deputado Jaiminho Martins conseguiu uma verba era prefeito naquela oportunidade hoje deputado federal Domingos Sávio e de forma que esta junção de conselho comunitário de deputado federal de prefeito municipal trouxe para nós algo muito importante que é o majestoso poliesportivo que hoje vai ser reinaugurado portanto é importante lembrar que nós devemos agradecer a todos aqueles que anteriormente fizeram com que que nós tivéssemos hoje aquele poliesportivo e é notório senhor presidente é notório que Santo Antônio dos Campos cresceu como Divinópolis toda cresceu então é um ciclo e de formas que hoje nós necessitamos muito deste poliesportivo dessa área de lazer e de formas então que talvez a gente talvez eu não possa estar presente hoje que eu tenho um compromisso assumido mas eu queria deixar aqui de viva voz publicamente este agradecimento em nome do povo de Santo Antônio dos Campos ao prefeito e também ao secretário municipal de esporte também que muito lutou para que nós tivéssemos que foi o Rominho Duarte que sempre sempre a gente estava em contato com ele e ele dizendo que a qualquer momento poderia iniciar iniciou-se e fez um reparo importante e de formas que nós estamos aqui hoje para levar esse agradecimento e dizer com toda certeza que Santo Antônio dos Campos sente-se agradecida com este melhoramento senhor presidente ao terminar as nossas simples e humildes palavras eu queria deixar aqui pedir ao menino Deus que vai nascer neste Natal que traga para todos nós muita paz saúde fraternidade caridade realizações e que desça sobre todos nós as suas bênçãos para que nós possamos assim receber dos céus a graça que Deus sempre está preparou para nós e nós procuramos ser merecedores dessas graças e que o Natal seja seja profíguo para todos nós e que Deus na sua imensa bondade e misericórdia nos cobre de graça e em todos aqueles que nós estamos aqui hoje representando e agradecer também a administração municipal por tudo que tem feito por nós senhor presidente muito obrigado pela exceção da palavra agradeço então o vereador Antônio Paduano ouviremos em seguida o próximo vereador inscrito vereador Beto Machado senhor presidente e senhores vereadores imprensa telespectadores da TV Câmara da Neste Câmara pessoas que nos visitam nessa tarde boa tarde a todos senhor presidente primeiramente gostaria que nessa penúltima reunião ordinária nessa câmara municipal já visto que nós devemos ter a última reunião ordinária no dia 27 e nessa penúltima reunião senhor presidente evidentemente já alguns alguns dias atrás já estava fazendo balanço do nosso mandato balanço profícuo e nada mais justo de que hoje nesse penúltimo pronunciamento nessa casa para que eu possa aqui primeiramente congratular com todos os vereadores os vereadores que foram reeleitos e aqueles que não foram reeleitos que a partir de janeiro estarão evidentemente buscando outros caminhos mas hoje eu quero congratular especialmente meu grande amigo que tive o prazer já o conhecia muito antes de estar nessa casa mas passei a ter uma admiração muito maior por ele aqui conjuntamente nas proposições aqui com as nossas ações parlamentares e evidentemente quero estender as minhas felicitações vereador Geraldinho da Saúde vossa excelência que também estará deixando essa casa a partir de janeiro mas nada mais nada menos que justo para coroar o seu mandato o seu final de mandato esse título de cidadão honorário que vossa excelência estará recebendo na cidade de Guatama no dia de amanhã nada mais justo pela demonstração de que você de que vossa excelência além de prestar grande serviço a nossa cidade de Divinópolis também presta serviços a nossa região e portanto receber uma comenda tão importante na cidade vizinha se tornando-se um cidadão honorário da cidade de Guatama sem dúvida para vossa excelência uma responsabilidade maior uma coroação do mandato de vossa excelência e talvez uma forma também de aumentar o seu ego de fomentar nesse momento na qual você não conseguiu a sua reeleição então portanto inicio meu pronunciamento congratulando com vossa excelência dizendo que com certeza Divinópolis se orgulha muito de vossa excelência e essa casa vai sentir muita falta de vossa excelência como também do companheiro vereador pastor Paulo também vereador Edson Souza Roberto Bento vereador Eloísa Serre enfim aqui o Gilmar da Vanuzi que chegou recentemente e já com a sua simplicidade mostrou-se em pouco tempo tem a possibilidade de fazer muito no parlamento então portanto inicialmente gostaria de parabenizá-lo senhor presidente eu trago nessa tarde dois temas primeiro eu quero mencionar a respeito da MG 050 senhor presidente que infelizmente nesses últimos dois dias aliás nesses últimos dias dois jovens tiveram a sua vida sem fadas por acidentes praticamente no mesmo lugar anteontem o jovem Yuri Rocha Rios iniciando a sua vida profissional formou-se o ano passado na Universidade de Lavras e teve sua vida ceifada num acidente ali próximo a São José de Salgado e ontem novamente o jovem Luiz Henrique filho da ex-delegada ex-delegada aposentada doutora Jussara Bauer que eu tive orgulho de estar com ele e junto no motoclube aventureiro do asfalto da qual eu tenho orgulho de ser o assessor jurídico desse motoclube estar junto com ele e com a doutora Jussara Bauer também na Amodiv de Associação dos Motoclubes de Divinópolis da qual também faço parte da diretoria como diretor jurídico dessa associação e lá sentíamos afinidade o quão a doutora Jussara Bauer e seu filho tinha um amor pelo motoclube pelo motociclismo e a doutora Jussara em relação também a seu filho o amor que ela tinha a seu filho Luiz Henrique que ontem infelizmente teve a sua vida também ceifada num acidente ocorrido no mesmo local praticamente na curva para a frente posteriormente ali a barreira de São José de Salgado vem então seu presidente a partir desse preâmbulo demonstrar que realmente precisa ser feita ainda muita coisa na MG 050 isso é uma demonstração de que se fez algo se fez algo mas ainda infelizmente muitas vidas estão se perdendo nessa rodovia e eu que mesmo sendo do partido do atual governo do estado sempre critiquei a nascença de as gerais fui o único vereador que esteve presente na Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais na audiência pública solicitada pelo deputado Fabiano Tolentino na qual questionei a ausência da nascença de as gerais questionei a falta de investimentos por parte da nascença da CMG 050 que após essa audiência foi uma correria para que aquela ponte pudesse ser duplicada mas nada ainda de concreto colocou-se em prática eu inclusive fiz aqui uma proposta de público para que pudesse ser criada a agência reguladora de parcerias públicos privadas no estado de Minas Gerais existe hoje a Anatel a Nel a Arçai a Anvisa que são órgãos reguladores fiscalizadores desses setores mas não existem existe no estado de Minas Gerais e talvez no estado de São Paulo onde também ocorre a parceria público-privada uma agência fiscalizadora para que possa fazer com que o cidadão tenha onde buscar elementos de cobrar desta concessionária porque na verdade o órgão fiscalizador hoje da Nascente da Gerais trata-se da Secretaria de Obras do estado de Minas Gerais a CETOP e evidentemente que a CETOP ela não é uma secretaria técnica para que possa fiscalizar de forma correta e dar subsídio ao cidadão em relação ao que realmente está sendo investido na MG 050 logo após a audiência pública na Assembleia na qual eu usei a palavra lá naquela ocasião na TV Assembleia eu questionei o porquê que se cumpre categoricamente o contrato tão somente no que diz respeito ao aumento do pedágio categoricamente o aumento do pedágio ele é colocado em prática o aumento mas o cronograma de obras não não é colocado em prática tanto é que existe por parte da Nascente das Gerais um atraso muito grande em relação às obras que deveriam já estar prontas e evidentemente diminuindo as mortes que estão ocorrendo naquela rodovia me sinto hoje um tanto quanto baixo astral por perder dois jovens amigos de ver ali a tristeza das famílias deparar com uma situação de dois jovens com a vida para frente numa situação em que deparamos com a MG 050 ainda com falta de estrutura para que não deixe ocorrer isso quem tem uma perda de um ente querido principalmente de jovens principalmente de filhos porque o cronograma humano é que morra primeiro os pais e depois os filhos mas quando ocorre essa inversão de forma acidental a gente vê o quanto a família sofre os pais sofrem e evidentemente os amigos sofrem e hoje eu estou utilizando esse pronunciamento no desabafo de dizer que realmente precisamos agir agir de forma correta de forma incisiva no sentido de que essa nascente das gerais seja cobrada de forma categórica que cumpra o contrato no que diz respeito aos investimentos a abertura mais da MG 050 e portanto senhor presidente nesse momento triste apesar de nós estarmos vivendo momento natalino período natalino na qual na terça-feira nasce aquele que foi o rei dos reis nosso pai Jesus Cristo mas eu poderia perder a oportunidade eu queria estar aqui fazendo mais um pronunciamento de prestação de contas dos meus 54 projetos que evidentemente sairei daqui mas já viraram leis e leis continuarão a sendo disponibilizadas para dar a melhor qualidade de vida ao cidadão divinopolitano por isso senhor presidente acho que os nossos deputados precisam realmente deputado Fabiano Tolentino tem lutado mas nadar contra a correnteza não é fácil nadar contra a correnteza é difícil mas não é impossível que você possa fazer com que possa mudar essa situação me lembro bem de uma expressão que inclusive o Baião está aqui ele numa palestra ele mencionou nós mais dois minutos senhor presidente mais dois minutos vereador nós achamos as vezes que não conseguimos mudar aquele que é o maior dos maiorais que é o oceano que é o mar mas se você jogar apenas uma pedrinha nesse oceano você conseguiu mudá-lo eu me lembro disso Baião numa palestra que vossa senhoria relatou isso nós não podemos perder esperança temos que ser essa pedrinha mesmo que seja difícil seja grande o obstáculo mas eu tenho a certeza que nós ao jogarmos essa pedrinha no maior dos maiorais que é o mar nós vamos mudar vamos diferenciá-lo ele não será o mesmo antes daquela pedrinha e para finalizar seu presidente hoje está apto meu nobre André Gonçalves engenheiro está aqui presente com a sua digníssima noiva estará sendo votado o projeto que vossa senhoria também me deu algumas orientações no que diz respeito a instalação de banheiros químicos e equivalentes ou equivalentes na construção civil no município de Divinópolis houve uma série de questionamentos nós tivemos uma reunião na terça-feira passada com o sindicato das indústrias da construção civil que tinha alguns questionamentos inclusive o André Gonçalves nos falou dessa preocupação e quando nós sentamos aqui que eu fiz para eles a explanação do real motivo deste projeto de lei que é o meu 54º eles entenderam aplaudiram não tinham conhecimento da totalidade do projeto e demonstraram total apoio André para que você também fique mais tranquilo a respeito e esse projeto está apto para que a gente possa ser votado e dar mais dignidade a esses trabalhadores que de certa forma tornam-se o abstrato e inconcreto que são os pedreiros que são os serventes que são os mestres de obras marceneiros carpinteiros que lidam na construção civil tendo pelo menos doutor Delando dignidade naquele momento de fazer as suas necessidades fisiológicas nada mais do que seja o seu direito e portanto espero que os senhores vereadores nós possamos aprovar esse projeto e dar mais dignidade a esses trabalhadores uma boa tarde senhor presidente muito obrigado cumprimento vereador Beto Machado ouviremos em seguida o vereador Rodson de Zé Milton senhor presidente caros colegas amigos vereadores imprensa aqui presente público nos visita um telespectador TV Candidés nossa boa tarde senhor presidente ontem tive a oportunidade de participar de um movimento de amigos parceiro do hospital São João de Deus uma associação que foi fundada ontem com pessoas como Ronan da Valinhos Zé Alonso Valdemar Amaral sou Valdomiro pessoas e dona da nossa cidade pessoas empreendedoras pessoas que realmente gostam da cidade e de uma forma desprendida de vaidade preocupado com um dos maiores patrimônios que nós temos em Divinópolis sem dúvida nenhuma é o nosso hospital São João de Deus sabemos que São João de Deus é uma entidade particular é um hospital que trabalha na filantropia uma fundação franciscana portuguesa que se instalou em Divinópolis há mais de 40 anos atrás e que prestou ainda prece e prestará grandes serviços relevantes na área de saúde Divinópolis quatro hospitais nós temos na cidade centenária das quais os quatro são privados o único que tem convênio pelo SUS é o São João de Deus que enfrentam uma crise administrativa uma crise que tem um montante muito grande financeiro ativo de dívida dívida a qual que o SUS proporcionou mais administrações passadas que colocou hoje São João de Deus numa situação bem complicada reclamamos muito e percebemos que a população com razão reclama do atendimento no nosso pronto-socorro que não é pronto-socorro que é uma unidade pronto-atendimento que nós chamamos de pronto-socorro pronto-socorro que tem sua concepção para atendimento de urgência e emergência não para internação monitorial com outros procedimentos que nós fazemos com uma cultura que vem se arrastando há muitos anos em nossa cidade e assim deixando os nossos servidores da área de saúde numa situação complicada sob pressão 24 horas dentro do pronto-socorro senhor presidente sabemos que há mais de 10 anos atrás nós tínhamos mais de 547 de vagas ofertadas pelo SUS de internação na nossa cidade 12, 13 anos se passaram em vez dessa quantidade aumentada de oferta diminuiu por menos da metade uma cidade que tem hoje aproximadamente 220 mil habitantes tínhamos há 12 anos atrás 547 vagas de internação ofertado pelo SUS hoje nós temos poucos mais de 200 e poucas vagas de internação em Divinópolis para baixa e média e alta complexidade baixa e média e complexidade ninguém quer roer o osso porque não é atrativo financeiro para os hospitais particulares então o São João de Deus absorveu esse ativo de atendimento e assim desencandeou e vem ao longo dos anos acumulando dívida dívida a qual nós temos essa preocupação e vemos a sociedade organizar em nome desses empresários esse movimento para salvar o nosso São João de Deus de quantas gerações que aqui em Divinópolis prestou os seus serviços relevantes da saúde senhor presidente temos que ir de encontro com esses empresários empreendedores empresários preocupados com a saúde porque todos eles tem plano de saúde dos melhores com certeza mas eles estão fazendo a sua parcela de contribuição a favor da população dinopolitana é o que nós temos que fazer senhores vereadores somar esforços criar mecanismo para ajudar aquela associação ajudar o Hospital São João de Deus ajudar a população salvar vidas uma causa nobre que não vê partido não tem ações partidárias vindo por meio de comunicação o deputado Jaime Martins Domingos Sá Fabiano Tolentino entre outros unindo força para conseguir linde crédito e financiamento para que possa dar um passo importante do Hospital São João de Deus que está na beira do abismo senhores vereadores é uma oportunidade que nós temos agora de somar esforço e um grito só um grito de socorro a nossa população mais humilde que precisa de atendimento pelo SUS quando o cidadão fica num pronto socorro esperando vaga para a internação um dia dois dias uma semana 15 dias o culpa é sim do nosso sistema do passado que não investiu em hospital público hospital a qual que estamos construindo e deu um passo importante e vem um monte de críticas um monte de pessimistas falar que não vai dar certo pela manutenção e custeio e o que fazer então que mágica é essa de conseguir vagas que você vai atrás da iniciativa privada para comprar atendimento pelo SUS para o SUS não tem não querem então o direito é privado é particular fazem a política e acharem que é necessário fazer a entidade e a nossa população como que fica caro vereador pastor Paulo César Gilmar do Vanuz que teve grandes problemas com a sua dignidade saudosa esposa e passou por diversas situações no pronto socorro e no hospital sabemos o problema sério que nós estamos enfrentando na ortopedia o que fazer a praça hoje não tem no mercado profissionais qualificados de ortopedia pediatria é a carência do mercado que encontra Divinópolis concurso público é aberto mas profissionais não tem interesse nenhum porque é pouco atrativo é pouco remuneração e está certo fica 5, 6 anos especializando trabalhando no seu sua qualificação e o receber do SUS uma tabela perversa de consulta no valor de 11 reais qualquer médico ou residente que começar em Divinópolis ele vai abrir um consultório se aparecer um paciente ele cobrar 150 reais e para ele a vantagem de atender 10, 15 pacientes pelo SUS é vergonhoso de ver uma tabela que o governo federal não avança não põe a reglamentação da PEC da resolução 29 e fica debilhando o povo brasileiro e nós na ponta da linha no município sofrendo as consequências da área de saúde sabemos que a área de saúde são várias ações que tem que fazer na rede primária no pronto atendimento senhores vereadores quando a gente escuta algum vereador criticar o governo porque não terminou as UBS não colocou a UPA para funcionar que o hospital público está ainda devagar é porque não entrou dentro dessas construções e viu que tamanho de base de saúde será instalada em Divinópolis nós estamos fazendo o primeiro passo que tem que fazer criar o espaço físico e depois colocar o atendimento digno para a nossa população essa fase tem que ser superada e tem que construir e vamos terminar sim colocar as UBS em funcionar a unidade básica de saúde os bairros sagrados de família Tietê e Belvedere a UPA unidade pronto atendimento lá no Ponte Funda e o hospital público para criar mais de 200 vagas de oferta de internação pelo SUS de qual quem precisa dessa necessidade é a população mais carente de Neopolitano queria parabenizar encabeçado pelo Ronaldo Valinho Zé Alonso seu Valdomiro Tatão da Lamar dentro de tantos outros empresários como eu ontem eu percebi né caro amigo pastor Paulo César que também acompanhou o Hildeguer também vi presente ontem e vi um grupo de empresários tentando fazer sua parcela de contribuição mas nós percebemos que ainda temos em Divinópolis grupinhos que quer ainda desfazer o que está tentando ser feito desqualificar o que está tentando ser feito mas nós somos otimistas e acreditamos na boa fé do cidadão de Neopolitano aquele que põe a cara e participa para ajudar você não vê uma pessoa criticando ir lá no asilo ou mesmo no hospital ser um pronto olha eu estou aqui como voluntário eu gostaria de ajudar o que eu posso fazer para ajudar mas não vir sentar aqui na cama e gritar trazer ordem de peroba e falar é uma beleza é fácil jogar pedra na vitrine é muito fácil ir para a imprensa querer aparecer é muito fácil mas eu quero ver de forma poupável fazer algo que faça acontecer fazer algo para facilitar nossa vida do nosso cidadão dinopolitano e por isso teve o crivo das urnas e o povo na grande maioria fez parte prevalecer o que é exposto pela nossa constituição pelo nosso poder democrático a eleição que o povo escolhe os seus representantes que achar melhor para estar aqui brigando mais dois minutos seu presidente mais dois minutos vereador Rocha entendemos essa forma seu presidente uma prefeitura que nós temos aqui em Divinópolis que pagamos em torno de 200 mil reais de aluguéis é um absurdo um dinheiro sem volta esses 200 mil reais de estar empregando na educação na saúde na infraestrutura tão carente nossa cidade e o que fazer quando nós percebemos de uma grande crise é que vem um grande estadista para mostrar o que é a administração é na crise que ele tem que sobressair é do limão transformar na limonada e por isso que nós acreditamos que temos que sair do aluguel temos que sair dessa vergonha desse dinheiro e empurrá-lo isso é um desrespeito com o cidadão dinapolitano que paga seus tributos tão suados e compreendendo dessa forma eu sou de favor sim dessa proposta de construir nosso passo municipal para centralizar todas as secretarias que nós temos que pagamos aluguel lotes ociosos espalhados pela cidade criando mato criando esconderijo para malandro travo de droga manto de prostituição dengue todos os malefícios que lotes válvores trazem para a nossa população e fica lá criando mato ou criar mecanismo forma para nós pagamos saímos fora do aluguel senhor presidente é no mínimo racional que o prefeito está enxergando isso temos patrimônio e pagando aluguel para o passo municipal isso é uma vergonha e não podemos admitir seremos com o pato sim com o prefeito eu serei um falar com ele olha prefeito esse patrimônio tem que ser vinculado com dinheiro para a construção e termo do passo municipal caro vereador paduano e esses lotes lá do Savas São Simão e Grajaú que seja feita Casas Populares um programa maravilhoso do governo federal que é Minha Casa Minha Vida que de Vinópolis nós temos condições de fazer e de Vinópolis mostrou que tem competência administrativa com os parceiros caros deputados Jaime e Domingos para que viabilize recurso financeiro convênio com a Caixa com um programa de habitação que nós temos que elogiar sim o governo federal que é um programa belíssimo e cabe dentro do nosso orçamento de Vinópolis que eu tinha para pronunciar na tarde de hoje senhor presidente muito obrigado não havendo mais nenhum vereador inscrito para o pronunciamento passaremos então a segunda parte dos trabalhos solicito ao secretário que faça a leitura do primeiro projeto ordem do dia projeto de lei número M012 2012 altera o zoneamento de desocupação do solo conformidade com a lei municipal 2.418 da área que menciona no bairro Garcia Leão coro votação Maria Simples senhor presidente tem emenda no projeto e fica prejudicado pela ausência do autor não havendo então não havendo então como prosseguir na apreciação do projeto M012 solicito ao secretário que faça a leitura do próximo projeto projeto de lei número CM061 2012 dispõe sobre obrigatoriedade instalação sanitária esquema em obras construção civil no município de Vinópolis da Outras Providências coro votação Maria Simples senhor presidente tem uma emenda para ser apreciada emenda número CM062 2012 não de projeto de lei CM061 2012 emenda modificativa altera o cabo do artigo 4º com a seguinte redação artigo 4º no caso descumprimento da lei caberá o órgão competente à imposição de multa inflator de 100 UPMD autor vereador Beto Machado pareceres pareceres da comissão de justiça de realização e redação pela legalidade constitucionalidade e lucidade pareceres da comissão de administração pública infraestrutura serviços urbanos e desenvolvimento econômico pela aprovação da emenda seu presente em discussão emenda 72 ao projeto CM061 2012 em discussão em votação a emenda a emenda foi aprovada solicita leitura do projeto projeto de lei número CM061 2012 dispõe sobre a obrigatoriedade instalação de sanitários que me em obras e construção civil no município de vinópolis e da outras providências coro votação maior e simples pareceres pareceres da comissão de justiça e legislação e redação pela legalidade constitucionalidade e lucidade parecer da comissão administração pública infraestrutura serviços urbanos e desenvolvimento econômico pela aprovação do projeto em discussão projeto de lei CM061 palavra vereador autor Beto Machado senhor presidente senhores vereadores como já fiz preâmbulo no meu pronunciamento da tribuna é um projeto de suma importância um projeto que vem dar mais dignidade aos trabalhadores da construção civil e eu vou sentir muito feliz senhor presidente em que o sindicato das indústrias de construção civil do centro-oeste quando encaminhou ofício alguns dias atrás demonstrando alguma preocupação a respeito do projeto senhor presidente nós tivemos a reunião na última terça-feira e portanto quando fiz a apresentação correta a explanação para que eles pudesse aprofundar na importância deste projeto é um projeto que sem dúvida vem de certa forma é de certa forma ele vem preencher uma lacuna que é a normativa 24 e normativa 18 que trata-se sobre a obrigatoriedade de sanitários na construção civil num grupo de 20 funcionários e na terça-feira com o doutor Fábio Rocha que é presidente do Sinduscom doutora Virgínia Margareth que também é uma das membras membros do Sinduscom e também o Lacerda representando o Prédio Sul nós fizemos a explanação tiramos todas as dúvidas e eles ratificaram ratificaram sabendo que realmente é importante inclusive fizeram sugestões para que na próxima legislatura os vereadores talvez com o avanço das mulheres operárias trabalhando também na construção civil todos nós sabemos que hoje existem cursos para operárias na construção civil de que no futuro possa também ser obrigatória a instalação de banheiros feminino também a disponibilização de banheiros femininos nas construções civis para as mulheres então olha a importância e aqui quero agradecer a participação nessa reunião do vereador Rodson do vereador Paduano do vereador Roberto Bento do vereador Adair Otaviano do vereador Edmar Rodrigues do vereador presidente dessa casa aonde aqui nesse plenário nós discutimos com o Sinduscom e é justamente isso nesse mandato vereador Roberto Bento que eu sempre prezei de discutir discutir quando tem dúvidas e portanto esclarecer todas as dúvidas e chegaram o denominador comum e sabemos que o Sinduscom está apoiando e ratificou quando aprofundou a respeito da importância desse projeto então portanto eu quero mais uma vez agradecer aos senhores vereadores que estiveram presentes nessa reunião da Sinduscom e peço que possamos aprovar deixando aí de certa forma esses equipamentos que estarão já disponíveis a partir da sanção por parte do prefeito Vladimir que eu tenho a certeza que vai sancionar após a aprovação desse plenário para que já tenha na construção a construção civil no município de Divinópolis num grupo de 5 a 19 funcionários a disponibilização de sanitários químicos ou equivalentes sanitários com vaso gabinete e os equipamentos necessários para aqueles trabalhadores que chegam às 6 da manhã e saiam às 17 horas ficam o dia todo e precisam realmente de ter dignidade então peço a todos que nós possamos aprovar esse projeto e de antemão agradeço em discussão projeto CM061 em votação projeto de lei foi aprovado cumprimentamos o vereador autor por mais uma matéria aprovada nessa casa solicito a leitura são 10 votos favoráveis nenhum contrário solicito a leitura do próximo projeto projeto de lei número EM064 2012 atribui zoneamento e uso ocupação de solo ao parcelamento do solo urbano denominado bairro residencial fonte boa zona cadastral número 47 nesse município coro votação maioria simples pareceres parecer da comissão de justiça legislação e redação pela legalidade constitucionalidade de cidade parecer da comissão administração pública infraestrutura serviço urbano e desenvolvimento econômico pela aprovação do projeto seu presente em discussão projeto de lei EM064 2012 em discussão em votação matéria foi aprovada por 10 votos favoráveis nenhum contrário solicita leitura do próximo projeto projeto de lei número EM085 2012 altera o artigo segundo da lei de número 6706 de 31 de janeiro de 2008 que dispõe sobre a vedação de nomeação de parentes para quaisquer cargo em comissão para funções de confiança e estrutura administrativa direta ou indireta do município de forma que especifica coro votação maioria simples pareceres parecer da comissão justiça legislação e redação pela legalidade constitucionalidade e juridicidade parecer da comissão de administração pública infraestrutura serviço urbano e desenvolvimento econômico pela aprovação do projeto seu presente palavra seu presente em discussão projeto de lei 085 2012 palavra com o vereador Hilton de Aguiar então seu presente queria vista de até sete dias ou até mesmo na próxima reunião desse projeto para poder dar uma estudada nele então prevalece o menor prazo fica concedido vistas até a próxima palavra antes da concessão fica a palavra franqueada ao vereador Beto Machado seu presidente e senhoras vereadores esse projeto para quem não sabe ele é um projeto no meu entendimento na busca da transparência do serviço público é um projeto que ele altera a lei 76706 em que é exigível para nomeação de cargos em comissão e confiança na estrutura da administração ou seja no executivo o grau de parentesco segundo grau e esse projeto que aqui quer de certa forma parabenizar ao prefeito Vladimir ao executivo por ter encaminhado esse projeto porque a partir da aprovação desse projeto passa a exigir terceiro grau ou seja fica mais mais difícil para que possa ser nomeado até terceiro grau a exigência para nomeação de parentes nos cargos de confiança relatando também aqui não quero deixar de esclarecer e também foi uma discussão entre o executivo e o ministério público e nós queremos congratular e aí vereador Hilton de Aguiar é um projeto que visa buscar mais a transparência e vedar de certa forma o mal que é chamado no poder público de nepotismo então portanto eu serei favorável caso o pedido de vistas de vossa excelência prevalecer mas eu entendo que é um projeto que de certa forma nós poderíamos já até votá-lo e já de certa forma essa matéria muito mais importante mais uma vez Divinópolis dando aí um exemplo no combate ao nepotismo na nossa cidade então portanto eu peço ao vereador Hilton de Aguiar caso ele tenha suas dúvidas sanadas caso não eu vou favorável ao seu pedido de até a próxima reunião Fica então concedida vistas até a próxima reunião ao projeto AM 085-2012 solicita leitura do próximo projeto Projeto de lei número AM 086-2012 altera o dispositivo da lei 7.514 de 20 de março de 2012 coro votação maioria simples parecer parecer da comissão de justiça legislação e redação pela legalidade constitucionalidade e juridicidade parecer da comissão de administração pública infraestrutura serviço urbano e desenvolvimento econômico pela aprovação do projeto seu presidente em discussão projeto de lei AM 086-2012 em votação o projeto foi aprovado por 10 votos favoráveis e nenhum contrário solicita leitura do próximo projeto Projeto de lei número AM 087-2012 atribui zoneamento de uso e ocupação de solo ao parcelamento de solo urbano denominado bairro da luz zona cadastral número 29 nesse município coro votação maioria simples pareceres são de comissão legislação e redação pela legalidade constitucionalidade e universidade parecer da comissão administração pública infraestrutura serviço urbano e desenvolvimento econômico pela aprovação do projeto seu presidente em discussão projeto de lei AM 087 em votação a matéria foi aprovada por 10 votos favoráveis nenhum contrário justificativo de voto seu presidente senhores vereadores antes de fazer a explanação a respeito deste projeto gostaria aqui de agradecer a todos os senhores vereadores pela aprovação do importante projeto 061 que dispõe sobre obrigatoriedade de instalação de sanitários químicos nós no centenário de Divinópolis sem dúvida concedemos esse presente no centenário para esses trabalhadores ao aprovarmos este projeto e portanto quero agradecer a todos os 10 vereadores que votaram favorável aprovação do 54º projeto deste vereador professor Madeira que me orgulha muito de estar saindo dessa casa e deixar um volume muito grande de projetos de leis importantes para o município de Divinópolis em relação a essa atribuição de zoneamento seu presidente trata-se de um parcelamento que foi aprovado através da lei municipal 2418 o bairro da Luz e no entanto para que possa ser feita construção seja construído naquele bairro se faz necessário a atribuição de zoneamento e portanto este projeto é tão somente para que possa então que as pessoas os proprietários dos imóveis naquele bairro da Luz possam ter acesso a projetos urbanísticos a alvarás também a aprovação de projetos além de outras questões que possam ser construídas naquele bairro então portanto votei favorável a este projeto seu presidente certificativo de voto seu presidente certificativo de voto Roberto Bento senhor presidente senhores vereadores nós fizemos questão de estudar este projeto meu caro Beto Machado e conversar com os vereadores aqui pronunciar na última reunião também porque é um loteamento novo quando você aprova um loteamento um loteamento novo hoje a lei de desocupação de solo existe toda a infraestrutura toda a pavimentação água, luz, rede de esgoto rede pluvial e aprova o projeto após aprovar o projeto você tem que criar o zoneamento se você não criar o zoneamento não tem como você construir então esse projeto é um loteamento novo que foi aprovado agora recentemente e não foi criado ainda o zoneamento então criou-se o zoneamento lá caracterizando como zona residencial 1 que é todo em torno do Manuel Valinhos então o bairro Manuel Valinhos o prolongamento do bairro Manuel Valinhos são caracterizados como zona residencial 1 então esse também ele não foi caracterizado como zona especial como zona múltipla zona comercial não foi caracterizado também como zona residencial 1 onde os proprietários que compraram os lotes ali podem construir suas edificações fazer suas casas então é um projeto que todos loteamentos eu acho que o prefeito teria que ter um projeto de lei até aconselho essa câmara futura câmara que está aqui nosso querido periquito grande líder comunitário lá do bairro planalto e o doutor delano que faça um projeto que quando o prefeito aprovar um loteamento ele também crie o zoneamento tem um prazo mínimo aí de 10 dias 15 dias um mês para criar o zoneamento caracterizando ali o que que pode ser construído ali comércio indústria residência para que quando as pessoas compram o lote já saiba o tipo de edificação que poderia ser feito nesse local então um projeto bom por essa questão meu voto foi favorável muito obrigado justificativa de voto seu presidente justificativa de voto Rodson Zé Lido senhor presidente e senhores vereadores na última reunião fiz uma defesa desse projeto entendendo a importância da aprovação desse projeto como o Roberto Bento disse nós aprovamos vários projetos de atribuição de zoneamento na cidade é uma verdadeira sim coxa de retalho mas há uma medida antipática mas que se faz necessário ali nesse local está para instalar uma empresa em frente a empresa de transporte coletivo transid aonde a empresa ficou impossibilitada da construção porque não tem essa atribuição de zoneamento e nós perdemos divisa perdemos emprego por devido a essa falta de organização urbanística na nossa cidade que o passado deixou esse passivo e sim nesse novo plano diretor que consta em tudo que deixa o zoneamento a tributação tudo arrumado para que possamos aqui não ficar remendando esse cadastro nosso divino apolitano então sem dúvida boa sorte essa nova empresa que dê bastante frutos de vida município e emprego que nós precisamos e merecemos obrigado senhor presidente solicito ao secretário a leitura do próximo projeto senhor presidente inclusão na ordem do dia do projeto do decreto legislativo número CM0042012 inclusão na ordem do dia inclusão na ordem do dia decleto legislativo número CM0042012 em discussão em discussão palavra seu presidente palavra vereador Beto Machado eu sou presidente eu vou abrir mão porque a inclusão eu falei farei a minha explanação na discussão do decreto em votação como vai se eu não sei né só tem inclusão decreto de inclusão a inclusão do decreto legislativo foi aprovada por 11 votos favoráveis nenhum contrário solicita leitura da matéria projeto decreto legislativo número CM0042012 aprova as contas do município de Vinópol relativo ao exercício financeiro de 2010 da administração de Vladimir Faria Zeverdo coro votação a maioria qualificada para dois terços a rejeição comissão de justiça legislação e redação pela legalidade constitucionalidade da justiça para ser especial pela aprovação pela aprovação do projeto senhor presidente em discussão decreto legislativo número 1000042012 em votação a matéria foi aprovada por 10 votos favoráveis e um contrário solicitativo de voto vereador senhor presidente esse projeto eu votei favorável a ele porque trata-se de um decreto legislativo na qual como relator nós emitimos um parecer especial para aprovação de contas de 2010 relativa a 2010 do atual prefeito Vladimir Faria Zeverdo na qual nós fizemos avaliação e através do parecer do tribunal de contas sequer houve alguma ressalva na aprovação das contas do prefeito Vladimir referente a 2010 demonstrando de certa forma senhor presidente a transparência e honestidade em relação às contas do prefeito Vladimir relativa a 2010 e portanto já que o tribunal de contas que é um órgão técnico emitiu o parecer na qual sequer houve alguma ressalva nada mais nada menos que nós emitirmos o parecer pela aprovação e aqui no plenário que é soberano votarmos favorável então quero parabenizar a atual gestão do prefeito pela aprovação das suas contas relativas a 2010 muito obrigado justificativa de voto justificativa de voto doutora Heloísa Cé essas contas do prefeito senhor presidente existem ressalvas em 2009 em 2010 eu solicitei que as contas não tinham sido entregues até agosto sendo que existe uma obrigatoriedade das contas serem apresentadas até a 30 de abril eu cobrei em agosto porque que essas contas não tinham sido aprovadas por isso eu disse não porque eu acho que está entrando mais uma vez de uma forma intempestiva como urgência e eu não concordo eu insistia até eu e o vereador Roberto Bento estávamos discutindo o fato de pedir um sobressamento vistas quando a vossa excelência já colocou pela votação por isso eu votei não senhor presidente a palavra eu gostaria vereador antes de manifestar dizer doutora Heloísa que nós colocamos em votação a senhora estava talvez consultando trocando alguma informação com o vereador colocamos em votação estas contas foram aprovadas pelo tribunal de contas e em fevereiro eu solicitei que a diretora legislativa buscasse o livro de protocolo em fevereiro foram protocoladas em todos os gabinetes inclusive da senhora então de fevereiro a dezembro foram dez meses para qualquer tipo de manifestação de questionamento e até outros tipos de manifestação e não foi feito nenhuma manifestação nós então ficamos na obrigação nós protocolamos assinou alguém sob o nome Souza AAP Souza no dia 13 de fevereiro de 2012 e 13 de fevereiro de 2012 processo número tal TCE exercício 2010 contas Vladimir Azevedo então nós esse projeto ficou dez meses nas mãos de todos os vereadores para apreciação motivo pelo qual foi então aprovado hoje porque não houve sequer uma manifestação que impedisse a votação palavra vereador Rodson senhor presidente só acaba de responder o que eu ia colocar que se encontrou nessa casa esse projeto para ser aprovado decreto que desde fevereiro o senhor relatou muito bem pelo protocolo deixa bem claro o que ficou então teve esse tempo hábito todinho para avaliação de todo o tribunal de contas que revisou sem ressalva e mostrando como o vereador Beto Machado disse a transparência e dentro dos princípios da legalidade o projeto de âmbito de aprovação então nós aprovamos com toda tranquilidade e percebemos que teve nenhum tipo de transtorno ou problema nessa prestação referida que foi colocada em votação obrigado senhor presidente solicito ao secretário a leitura do próximo projeto senhor presidente a secretaria informa que não tem mais projeto para serem apreciados votados na tarde de hoje palavra palavra senhor presidente como líder do pv palavra como líder do partido verde vereadora doutora Heloísa Serra questão de ordem senhor presidente questão de ordem senhor presidente porque na verdade nós tivemos inclusive um problema a respeito do acordo de líderes porque o vereador Roberto Bento fazia parte de um bloco então existe esse bloco do pv psb então eu pediria a vossa excelência não como líder do pv ou então vice líder do bloco eu gostaria de consultar a diretoria legislativa na ausência do vereador Edson Souza que é o líder do bloco e não havendo outros partidos que não sejam mais psb e pv se é permitido a vereadora doutora Elisa Serra a fala um minuto nós vamos consultar para que tenha toda a certeza de não favorecimento questão de ordem senhor presidente questão de ordem virador Roberto Bento e em seguida a líder do pv doutora Elisa Serra é exatamente isso se ela não for líder do pv ela é líder do bloco então ela pode falar sobre um sobre o outro boa excelência só agilizar para andar mais rápido muito obrigado não havendo mais do que dois partidos no chamado bloco o vereador Edson é o líder e não está presente fica então franqueada vereador Bento na ausência na retirada do Roberto Bento a palavra líder do pv a vereadora doutora Elisa Serra obrigada presidente povo de Divinópolis o partido verde entrou ontem com uma ação denominada AIM que é a ação de impugnação do mandato eletivo que é um rito estritamente da justiça eleitoral em que nós estamos pedindo a cassação da diplomação do candidato eleito a prefeito de Divinópolis para o quadriênio 2013 e 2016 prefeito Vladimir Azevedo quais foram os motivos que nos levaram a fazer isso dentro dessa peça que a gente não pode estar detalhando muito até porque o rito processual corre em segredo de justiça e nessa peça tem a comprovação de que houve na campanha do candidato compra de sufragio abuso de poder econômico abuso de poder político e isso está comprovado nos autos estamos levando também para apreciação da justiça indícios que há irregularidade na prestação de contas com os recursos arrecadados não declarados e despesas realizadas também não declaradas que deverão ser apuradas pela justiça eleitoral dessa forma respondo aos milhares de divinopolitanos que nos pediram providência e está aí a providência estamos pedindo a cassação de diplomação do candidato eleito a prefeito de Divinópolis para o quadriênio 2013-2016 feito com muita coragem com muita determinação e com muita justiça pelo meu querido Partido Verde muito obrigada senhor presidente nós queremos cumprimentar doutora Elisa Serre pelo pronunciamento queremos também cumprimentar os vereadores eleitos Delano Periquito Beleza Edmar Félix e o aniversariante do dia vereador Edmar Máximo que hoje colhe mais uma rosa no jardim da vida não havendo mais projeto palavra eu diria um minuto de silêncio pelo passamento Luiz Henrique Bauer não havendo mais nenhum projeto passaremos a terceira parte dos trabalhos temos dois pedidos de minuto de silêncio Luiz Henrique Bauer pelo vereador Anderson e Beto Machado e senhor Otávio Gurdiano pelos vereadores Geraldinho da Saúde e Edmar Rodrigues fica então vamos conceder um minuto de silêncio a memória desses dois senhores de silêncio e de silêncio Avisos finais. Nós comunicamos a toda a imprensa, também ao público presente, àqueles que nos assistem pela TV Câmara e Net Câmara, que a prestação de conta da gestão da mesa diretora 2012, que seria amanhã às 16 horas, em razão de um compromisso dessa presidência, nós adiaremos para quarta-feira, dia 26, em razão do regimento interno rezar que seja feita na semana do encerramento. do ano legislativo. Como não será encerrado essa semana e haverá o compromisso, nós adiaremos para quarta-feira, às 16 horas, neste plenário, oportunidade que todos conhecerão a prestação de conta da gestão dos vereadores Anderson Saleme, Edmar Rodrigues, Rodson José Milton e o finado Milton Donizete. Muito obrigado. Agradecemos aos senhores vereadores, aos ilustres visitantes, aos vereadores eleitos que abrilhantaram a reunião nesta tarde e, em especial, aos telespectadores da TV Câmara, da Net Câmara e também a Deus, por ter iluminado a condução dos trabalhos nesta casa. Obrigado e boa tarde. Legenda Adriana Zanotto